Música E no vosso monte santo habitará Senhor que morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará É aquele que eu vi sem pecado E praticar justiça milhão é em ti E pensar verdade no seu íntimo E na salva e calúmias sua limpa Senhor que morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará Senhor que morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará 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 Senhor que morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará Senhor que morará em vossa casa E no vosso monte santo habitará Senhor que morará E no vosso monte santo habitará Amém. Amém.